Oi gente! E aí, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito, muito, muito bem. Eu sou Priscila Rodrigues e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Mas antes do conteúdo de hoje, já vai deixando seu like aqui pra fortalecer o vídeo. Se inscreve aqui no canal também pra ficar por dentro de todos os conteúdos que eu publico por aqui. Me acompanhe nas minhas redes sociais, que eu sempre coloco todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E me segue lá no meu Instagram também, porque ela tem vários conteúdos legais, tem vários tutoriais. Eu tô lá todos os dias, é muito mais fácil a gente conversar pelo Instagram. E se você for lá agora, na minha última publicação e comentar lá, vim pelo YouTube, eu vou stalkear o seu perfil. Vou curtir suas publicações, posso comentar nas suas publicações e posso até te repostar nos meus stories. Então corre lá pra me seguir no Instagram. O vídeo de hoje é sobre um fato que aconteceu na minha vida. E o tema desse vídeo foi vocês que votaram lá no meu Instagram, no enquete que eu fiz. Então vocês me pediram muito pra eu vir aqui no canal e contar essa minha história pra vocês. Que é sobre o relacionamento abusivo. Bom, pra quem não sabe, eu já sofri com o relacionamento abusivo. Então hoje, nesse vídeo, eu vou contar pra vocês, assim, bem resumidamente, porque esse relacionamento foi bem longo. Então eu vou resumir aqui o assunto pra vocês e vou compartilhar nessa parte da minha vida. Bom, gente, hoje em dia a gente tá vivendo de um mundo que basicamente todo mundo já passou por um relacionamento abusivo. Se você nunca passou, você ainda vai passar ou você está passando. É uma coisa, assim, bem complicada e que é bem tensa mesmo, sabe? Cada relacionamento é uma história, cada pessoa é uma pessoa. Então é um tema, assim, bem delicado mesmo. Comigo aconteceu, eu vou contar logo do comecinho, né? Eu tinha 17 anos quando eu conheci essa pessoa e aí não demorou muito tempo a gente começou a namorar e com 18 anos a gente já tava morando junto, né? Então a gente já tava casada. Bom, nesse um ano de relacionamento, era um relacionamento normal, como qualquer outro relacionamento. Até mesmo porque relacionamento abusivo, ele nunca vai começar abusivo, né? Então a pessoa vai se mostrar muito atenciosa com você, muito carinhosa, né? Muito presente na sua vida, até que ela vai conquistando a sua confiança, né? E aí, aos pouquinhos, a pessoa começa a invadir mais, assim, a sua vida, as suas decisões. E aí, quando você vem perceber, você já tá sendo totalmente manipulada. Então, depois que a gente começou a morar junto, muita coisa mudou, principalmente na minha vida. Porque, assim, eu me vi numa situação que eu, tudo que eu ia fazer, eu tinha que pedir permissão pra aquela pessoa, sabe? E nesse relacionamento, só eu era comprometida. Porque a pessoa me traiu durante o relacionamento inteiro. E esse relacionamento durou sete anos da minha vida. Sério, sete anos. Nesses sete anos, eu sempre acreditava que a pessoa ia mudar. Eu sempre me comovia com o choro da pessoa. Porque, com o tempo, a pessoa começa a conhecer você, então ela sabe o que vai te atingir, ela sabe o que vai te tocar. Então, ela começa a chorar, pede perdão, sabe? Diz que foi o impulso que vai mudar. Então, tudo isso vai fazendo com que você fique presa a essa pessoa, que você fique presa nesse relacionamento. Outra coisa que mudou muito, assim, drasticamente na minha vida. Eu me afastei dos meus amigos. Então, eu não tinha mais amigo nenhum. Eu me afastei da minha família. Isso que eu morava bem próximo da minha família. Mas, tipo, me vi sozinha. Eu parei de usar as roupas que eu gostava de usar. Eu parei de ir pra lugares que eu gostava de ir. Parei até de me maquiar mais, sabe? De me arrumar mais. Porque, pra aquela pessoa, eu estava me arrumando pra chamar a atenção de outros homens na rua. Eu não precisava usar tanta maquiagem assim. Porque eu já era bonita. Isso era o que ele me dizia. E não precisava mais ir pra academia. Né? Não precisava me cuidar tanto. Já tinha a pessoa ali. Então, eu não precisava mais chamar a atenção de mais ninguém. E aí, vocês vão me perguntar. Nossa, Priscila. Mas você aguentou tanto tempo assim? Sete anos da sua vida? E um relacionamento tão ruim? Que te fez tão mal? Como que você conseguiu aguentar todo esse tempo? Ou então, como que você conseguiu sair desse relacionamento? São algumas perguntas, assim, que eu recebo bastante em relação a isso. Então, gente. Como eu falei pra vocês, eu sempre acreditava que a pessoa ia mudar, né? E até mudava. Pra pior. Podem acreditar que sempre dá pra piorar. E chegou um tempo, assim, que eu não tinha mais vida, sabe? Eu não tinha vida própria. Eu não podia tomar decisões da minha vida. Não podia escolher as minhas roupas, os lugares que eu ia, as pessoas que eu ia falar. Então, assim, tudo era a pessoa que mandava em mim. A pessoa que me controlava, entendeu? Eu também tava ficando, assim, numa situação muito... Eu não sei se eu devo dizer depressiva. Porque eu não dormia direito, eu não comia direito. Eu só vivia chorando, chorando, chorando. E me via muito sozinha, sem ter alguém, assim, pra conversar. Porque, assim, eu até tentava conversar com as pessoas. Conversava com a minha mãe, conversava com a minha irmã. Conversava com pessoas próximas a mim. Só que aí, logo depois, eu voltava com a pessoa. Então, assim, como que as pessoas que tinham acabado de me dar conselho ficavam nessa história de eu entendo totalmente o lado de todo mundo que tentou me ajudar? Realmente, é muito difícil a gente estar num relacionamento abusivo. E é muito mais difícil a gente presenciar, sabe? A gente ter alguém ali, algum amigo, algum parente que tá vivendo um relacionamento desse. A gente tá lá apoiando, tá lá aconselhando o tempo todo. E a pessoa tá ali grudada, não separa. Então, hoje eu entendo, né? Tudo que essas pessoas passaram. E outra coisa também que eu tinha muito era muita crise de ansiedade. Eu ficava o tempo inteiro olhando o celular da pessoa pra ver se ela tava falando com outras pessoas. Cheirando roupa, vendo se tinha cabelo na roupa. Fiscalizando dentro do carro pra ver se alguém entrou. Então, gente, eu não desejo isso pra ninguém. Isso não é vida pra ninguém. Se você tá passando por uma situação dessa, só você pode dar um ponto final. Não adianta eu vir aqui dar conselho pra vocês. Eu tenho certeza que também tem pessoas próximas a você que tá vendo a sua situação. Que também tá te aconselhando, tá te apoiando. E mesmo assim, você não consegue sair desse relacionamento. É bem complicado, né? Bem delicado, como eu falei pra vocês. Mas assim, chega um dia que você vai acordar. Chega um dia que a gente acorda assim pra vida. E foi isso que aconteceu comigo. Chegou um dia assim que eu parei, sabe? Foi como se fosse um estralo, assim. Foi como se eu tivesse acordado de um transe que eu tava ali esses anos todos. E aí eu parei e pensei. Isso não é vida pra mim. Isso não é o que eu quero pra mim. Não é o que eu mereço. E a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Tem que se valorizar, sim. Se colocar mesmo como prioridade na nossa vida. Entendeu? A gente não precisa de ninguém pra gente ser feliz. Primeiro a gente tem que tá feliz. A gente tem que tá satisfeita, né? Pra depois a gente arrumar uma pessoa, assim, que venha a complementar. Não uma pessoa que venha pra começar a mudar a sua personalidade. Uma pessoa que apareça pra começar a te proibir de fazer as coisas. Te proibir de falar com quem você quer falar. De usar o que você quer usar. Então, gente. Isso foi um pouquinho da história da minha vida. Como eu falei pra vocês, não foi uma fase boa. Porém, foi uma fase que me ensinou muito a me colocar como prioridade. Hoje, eu não aceito e não aceitaria nada do que eu aceitei no passado. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aqui nos comentários se você já passou por um relacionamento assim. Se você tá passando por uma fase assim. Ou se você conhece alguém que tá presa num relacionamento abusivo. Ou então, se você quiser conversar comigo em particular, você pode mandar lá no direct do Instagram, tá bom? Que a gente conversa no sigilo. E aí eu posso aconselhar vocês de alguma forma. Posso ajudar de alguma forma. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo enorme pra cada uma de vocês. E até o próximo vídeo.